Vou me apresentar, meu nome é Camila, eu tenho 31 anos, com cara de 16, eu sei, né, eu sei que você tá... Tenho 31 anos, sou casada, tenho dois filhos, sou casada com o Bruno, aquele grandão que não pôde estar aqui hoje. Tenho dois filhos, o João e o Francisco, e faço várias coisas, né, então é melhor nem entrar em detalhes. Sou discípula da comunidade, há muitos anos, e hoje eu vou partilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado comigo sobre esta passagem. Então, a passagem que a gente vai usar hoje é Lucas 1, do 26 ao 38. Esse negócio é alto, né? Esse negócio é alto. Vamos lá. Vamos lá. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra, com essa palavra, e pôs-se a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo, porém, acrescentou, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus, eis que conceberás no seio, e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que isso vai, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Então, nessa palavra, nessa passagem, o anjo anuncia para Maria qual será a missão dela, a missão específica da vida dela. Ela era mulher, fiel a Deus, filha de Deus, filha, ela tinha os seus pais, Ana e Joaquim, ela era filha. Ela ia ser esposa também de José, ela já estava prometida. Mas ali o anjo, ele chega, ele chega na vida de Maria e anuncia para ela a missão específica dela. Ela seria a mãe do Salvador, ela geraria salvação para nós. Então, a partir daquele momento, daquela missão, a Virgem Maria, ela ouviu a voz de Deus através do anjo e aceitou e acolheu na sua vida a sua missão. Então, o anjo, ele vem trazer essa eleição, essa escolha, o tema de hoje é justamente esse, escolhidas como Maria. Nós estamos no último dia do nosso seminário, do seminário Apaixonadas. E durante todas essas semanas, a gente viu diversas figuras femininas que foram sinais de Deus para a nossa vida. Várias, várias, várias. Então, a gente começou com o tema auxílio, o auxílio de Deus, a mulher como auxílio de Deus. E teve outros, outros temas também, né? Então, Maria, Maria não. A mulher como submissa, a mulher como sedutora, a mulher fiel e a mulher líder. Então, teve todas essas características. E pela graça de Deus, Maria, a Virgem Maria, ela recebe todas essas características. Ela tem tudo isso na vida dela, né? Ela é auxílio. A Virgem Maria, ela foi auxílio, né? Ela foi um auxílio para a sua prima Isabel quando ela precisou, né? Quando ela foi, ela recebeu a sua missão, a sua anunciação. O anjo disse, a sua prima está grávida de seis meses, né? Já é o sexto mês que ela está gestante. Então, Maria, ela se dispõe nesse auxílio, né? Ela se coloca como um auxílio. Ela também é submissa. Maria, antes mesmo de casar com São José, ela já é submissa ao seu esposo, né? Ela é submissa não só ao seu esposo, mas também ela é submissa aos seus pais. Ela é submissa a Deus e a todos aqueles a quem ela está abaixo. Ela sempre foi assim. A Virgem Maria também, ela é sedutora. Muitas vezes a gente acha, assim, é uma palavra pervertida, né? Na nossa atualidade, né? Sedução é como se fosse uma coisa negativa. Só que a Virgem Maria, ela trai. Até hoje, ela trai inúmeros filhos de Deus de volta para a igreja. Ela trai, então ela seduz esses filhos, ela envolve esses filhos, ela acolhe esses filhos. Então, a Virgem Maria também é sedutora. Ela é fiel. Se tem uma coisa que ela é, é fiel. Ela nunca abandonou a Deus. Nenhum momento. Por mais que ela tenha tido medo, nesse momento, né? Nesse anúncio do anjo Gabriel, como é que isso se dará? Ela não deixou de ser fiel a Deus. Então, a fidelidade de Maria é algo assim que não é corrompido em nenhum momento. Até o fim da vida de Jesus, em que ele é crucificado, no alto daquela cruz, ela está lá, junto com ele, e ela vai até o fim com ele. E ela também é líder, né? Ela exerce essa liderança. Ela lidera, por exemplo, os apóstolos, né? Eu não tenho dúvidas que naquele momento, no cenáculo, em que todos estavam meio perdidos e tudo mais, todas aquelas características que a Fabi trouxe pra gente semana passada, de um líder, a Virgem Maria tem na sua vida. Então, ela é uma mulher, a mulher das mulheres, né? Ela tem todas essas características. Então, o porquê, né? O porquê que o Senhor escolheu ela? Hoje, além de todas essas características que a gente viu, né? Nas outras semanas, eu escolhi mais três, três motivos, pelos quais fizeram que Deus escolhesse a Virgem Maria e também escolhesse a nossa. Então, não é somente uma eleição de Maria, também é uma eleição nossa, de filhos de Deus. Então, o primeiro motivo, o qual o Senhor escolheu a Virgem Maria e Ele também escolhe a nós, é pela obediência. Porém, tem um contraponto. Maria, ela foi obediente desde o começo. Então, ela exerceu essa obediência. Assim que o anjo fala pra ela, ela, espantada, ela fala, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Então, ela está se dispondo, ela está sendo obediente. E no contraponto, nós temos a desobediência como a nossa raiz. Eva, ela traz essa raiz pras nossas vidas. A desobediência de Eva no jardim do Éden é uma mancha que a gente carrega na nossa vida. Porém, pela Virgem Maria, é que nós podemos hoje resgatar essa obediência. Então, o que Eva plantou para nós no jardim do Éden, a desobediência, comendo o fruto que não podia comer, Maria, pela sua obediência, resgata essa possibilidade de Deus novamente nos escolher como seus filhos. O segundo ponto... Vamos lá, gente, que eu vou usar minha colinha aqui. Deus, Ele escolheu Maria pela sua luz. E Ele também escolhe a nós pela possibilidade de luz que nós podemos ser na vida de outras pessoas. No livro de Apocalipse, descreve... A mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa, com 12 estrelas. Então, a Virgem Maria, esse sol, ela está vestida desse sol. Esse sol que aquece, esse sol que envolve, esse sol que traz alegria. A gente fica muito mais alegre quando está sol, né? Eu posto muito de frio, muito. Mas, quando está aquele friozinho com aquele sol, aquele céu azul todo aberto, aquele sol brilhante que a gente fica embaixo, se aquecendo, eu amo. Então, a Virgem Maria é exatamente isso. É esse sol que aquece, é esse sol que envolve, é esse sol que ilumina principalmente as trevas que há em nós. Então, nós, como filhos de Deus, também somos chamados a iluminar. Não como o sol, não como a Virgem Maria, mas como luz. Se vocês fizerem uma experiência de pegar uma vela, uma vela simples, aquela palitinha assim, e for num cômodo da sua casa, pode até ser um cômodo assim grande. E acender, pode ter certeza que vai iluminar. É uma vela pequenininha, mas vai iluminar. Não importa o tamanho da chama, não importa. Ela vai iluminar, desde que ela não esteja embaixo de alguma mesa. escondida dentro de algum armário, escondida mesmo, apagada. Não tem como uma vela iluminar se ela está apagada. Então, nós, como filhos de Deus, também somos chamados a iluminar. Assim como a Virgem Maria. O terceiro ponto é que Deus escolhe os improváveis. Quando o Senhor, Ele suscitou esse ponto, assim, para que eu pudesse meditar, eu fiquei pensando assim, como? Como que a Virgem Maria, ela pode ser improvável, né? Ela sempre foi, todas as características que eu falei agora, né? Que a gente viu, ela sempre foi auxílio, submissa, obediente, fiel, líder, dócil. Virgem Maria, ela é a mulher, exemplo que a gente tem que ter na nossa vida. Não há defeitos nesta mulher, né? Mas como assim que o Senhor escolheu a Virgem Maria e ela é uma improvável? Ela era uma improvável porque ela era jovem. Muito, 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 muito jovem. Ela era improvável porque ela era pobre. Havia, assim, rumores naquela época que o Messias, ele reinaria. Então, na cabeça de muitas pessoas, ele seria um rei com muitas riquezas, com muitas posses, com, assim, reinados, assim, né? Povos, tribos, enfim, coisas materiais, né? Então, havia esses rumores, só que ele escolheu essa humildade, a humildade da serva para nascer. Então, Jesus, ele nasce de uma mulher pobre. E ela era judia. A gente sabe, já ouviu várias vezes, que o povo judeu, ele não era bem visto por muitos povos. Então, essas eram as características improváveis de Maria, né? Uma mulher muito jovem, só por ela ser mulher, né? Já não tinha muita relevância naquela época. Jovem do jeito que ela era, menos ainda. Pobre e judia, menos ainda. E é assim que o Senhor olha também para nós. Deus, ele escolheu Davi. Davi era improvável de matar Golias. Improvável. Improvável. Também, a gente sabia que Golias era enorme. Mais para trás, é óbvio, né? Então, gente, obrigada. Golias era enorme, gigante. Eu não sei se ele era do tamanho do Bruno. Mas pensa o Bruno e pensa eu. Gente, é impossível eu bater na... Não, pera. Depende. Eu brava, né? É possível. Eu sou docinha. Não, não sou docinha, né? Mas vamos pensar nas dimensões. É impossível eu ir para cima do Bruno para bater nele, né? Só se eu estivesse doida. Não que der. Não tem que dar. Mas doida, né? E não dá, não dá. É improvável. Vamos usar um termo mais chulo, né? Mais fácil. O Francisco, meu filho de um ano, tentar matar o Bruno. Agora ficou melhor, né? É porque eu, às vezes, né? Vou dar uma doideira e aí eu querer matar o Bruno. Mas, enfim. O Francisco, com um aninho, ele não sabe nem direito falar mamãe e papai. Como é que ele vai matar o homem daquele tamanho de dois metros, cento e não sei quantos quilos, com cinco pedrinhas. Né? Que é isso que é a história que corre por aí, né? Afundo. Eu não sou teóloga, então não vou entrar nesse negócio. Mas, era improvável. Era improvável que Paulo se convertesse. E Deus escolheu Paulo. Era improvável. Eu não consigo nem imaginar uma conversão dessa. Quer dizer, consigo porque existe Paulo como exemplo nas nossas vidas, né? Ele perseguia os apóstolos. Ele matava. Ele estava quando Estêvão morreu. E não estava do lado de Jesus, né? Ele ainda estava contra. Então, assim, era improvável que Paulo, que Saulo, se tornasse Paulo. Então, essa... Esses improváveis, né? Que o Senhor ainda insiste em escolher. A Virgem Maria pra trazer o Salvador. Outra, improvável, Madalena. Como que uma mulher... Como que uma mulher... Sete demônios... Assim, escrava. Como que ela seria escolhida? Como é que ela se libertaria se não fosse pela graça de Deus? Então, o Senhor, ele ainda insiste em nós. A Virgem Maria, ela foi escolhida, né? Não só nesse momento aqui da anunciação. Aqui foi anunciada pra ela a missão dela. Mas nós, por exemplo, nós, todos nós, somos escolhidos, né? Desejados por Deus desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. No primeiro momento da nossa existência. No decorrer do nosso caminho, a gente pode dar, né? Uma desviada e tudo mais. E aconteceu com chamados específicos e tudo mais. Mas o Senhor, ele sonha conosco. Com todos nós, desde o começo da nossa vida. A Virgem Maria, ela já foi concebida sem pecado. Então, Deus, ele já sabia que uma mulher concebida sem pecado não se assemelharia em nada com Eva. Em nada. Agora, imagina. É lógico que Maria é toda perfeita. Porque ela foi concebida sem pecado. Então, essa eleição dela começou, lógico, desde a concepção dela, onde ela foi concebida sem pecado. E esse foi o momento da anunciação. O Senhor, ele nos escolhe. E como aqui também, né? O anjo, ele anuncia pra Virgem Maria. E ele fala. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. E aqui também. Peraí, deixa eu só achar aqui. Alegra-te, cheia de graça. Esse termo, né? Cheia de graça. Maria encontrou graça diante de Deus. Esse encontrar graça, o Senhor, Ele derramou todas as graças possíveis e imagináveis sobre a vida da Virgem Maria. E é isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Derramar graças infinitas sobre as nossas vidas. Porém, ela encontrou graça diante de Deus. Porque ela foi obediente. Porque ela foi luz. Porque ela correspondeu. Porque ela se posicionou diante de Deus. É algo assim, muito lindo, né? Acho que, ah, eu já ouvi isso várias vezes que a irmã falou e ela o traz de algum lugar e eu esqueci nesse momento. O profeta Jeremias, né? Quando a gente se posiciona diante de Deus, Ele se posiciona diante de nós. Então, a Virgem Maria, ela se posicionou diante de Deus. Obedeceu a sua voz. E Ele a encheu de graça. Ela encontrou infinitas graças. E é isso que Ele pede para nós, como filhos. Nós somos improváveis. Agora, é necessário que a gente se posicione diante dEle. Porque a partir do momento que a gente se posicionar diante dEle, Ele vai derramar todas as graças que a gente precisa sobre as nossas vidas. Sobre todas. Todas as necessidades que a gente tem, o Senhor, Ele derrama graças sobre a nossa vida. Porque a graça, ela é diferente de mérito. Mesmo a Virgem Maria sendo escolhida desde a sua concepção, o Senhor, Ele já sonhou com ela desde a sua concepção. Quando ela foi concebida sem pecado, era a graça que estava agindo. Não era mérito. Não foi algo que, por exemplo, Santa Ana ou São Joaquim fizeram para que eles pudessem merecer ter uma filha concebida sem pecado. Foi graça. Eles tiveram uma vida reta, obediente, fiel a Deus. O Senhor, Ele escolheu derramar essa graça. Ele escolheu a Virgem Maria. Ele deu a graça que ela pudesse conceber o nosso Salvador. E trazer ao mundo aquele que ia nos livrar de todo o pecado. Ia nos livrar das trevas. Essa graça é algo que a gente não merece. Não tem o que fazer. Eu posso fazer o esforço que for. Que for. Não vai ser possível, assim, eu chegar no nível de mérito. Ai, Senhor, porque, ó, eu já fiz aqui, ó. Já fiz isso, 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 isso. Então, como eu fiz essas quatro coisas que o Senhor me pediu, você tem que me mandar uma graça de... Do meu marido nos converter. Não, não é assim. Não é. Eu posso passar uma vida servindo ao Senhor. Eu posso passar uma vida obedecendo a Ele. Porém, se não for para a minha conversão, se não for para o meu bem, o Senhor, Ele não vai derramar aquela graça. Trazendo agora um pouco, né, para a minha vida. Como que eu posso trazer este tema, né, escolhidas como Maria para a minha própria vida? Vamos lá. Eu, por um momento, esqueci que o Senhor, Ele tinha, que Ele tinha uma eleição para comigo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, não é. O Senhor, Ele tem uma eleição para comigo. Ele fez um chamado específico para mim. E eu recebi esse chamado específico no ano de 2019. Foi no Orebe, né, o nosso retiro vocacional. Nós estávamos no Monte das Oliveiras, que é um local lá em Minas Gerais, em Alpinópolis, fazendo o nosso retiro de finalização de ano. E naquele momento, o Senhor, eu lembro que foi no final do retiro, eu vivia, assim, dias incríveis. Foram desafiadores, que eu estava há cinco meses, né, cinco, seis meses do meu casamento. Eu casei em dezembro de 2019. E eu queria, desejava muito, muito, muito que o Bruno estivesse lá, onde eu tinha saído da comunidade, nós estávamos noitos. Enfim, né, aconteceu várias coisas. E aí, por mais que tenha sido difícil viver este retiro, viver essa vocação, né, sem Ele nesse momento, o Senhor derramou várias graças sobre a minha vida. E uma delas foi esse anúncio, né, foi esse anúncio dessa missão em específico. Ele anunciou o que eu seria. E eu esqueci por um momento, porque, coincidentemente, isso faz uns cinco anos. Nesse momento em que me foi anunciado a minha missão específica, eu também esqueci dela. Não só dela, mas esqueci de várias coisas. Como se fosse uma amnésia, vamos dizer assim. Hoje eu consigo entender o que foi esse esquecimento, né? Foi ali que começou o meu processo de depressão. Então, no ano de 2019, prestes a casar, eu fui diagnosticada com depressão. E eu me esqueci de tudo isso aqui que eu falei pra vocês. Esqueci da obediência. Esqueci de ser luz. Esqueci, esqueci de todas as promessas que o Senhor tinha feito sobre a minha vida. Sobre a minha história, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus dons. O Senhor, Ele tinha derramado diversas graças sobre mim. Diversas, diversas, diversas. O Senhor, Ele derramou diversos dons sobre a minha vida. E durante esses cinco anos que se passaram, eu vivi com a minha lâmpada apagada. Com a minha vela apagada. Escondida, não só debaixo de uma mesa ou dentro de um armário, mas soterrada. Sabe naquela passagem dos talentos em que um deles tem medo de perder o talento e enterra ele? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Só que eu não fiz isso com um talento só. Eu escondi todos. Literalmente todos. Eu escondi o meu casamento, eu escondi a vida dos meus filhos, eu escondi o meu dom da dança, eu escondi os meus talentos em relação, por exemplo, a fazer roupa. Eu escondi a minha missão, o meu carisma. Com isso, com todos esses escondimentos, eu feri diversas pessoas. E o principal, eu continuei ferindo o coração de Deus. Aqui eu não estou dizendo que é uma escolha, foi uma escolha minha viver esta depressão, não foi de forma alguma. Eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém. Pra quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. E quem nunca passou, eu não desejo nem, sei lá, pra alguma pessoa que seja minha inimiga, que eu não sei se eu tenho inimigo. Porque assim, é algo, é um vazio. E durante esses cinco anos, gente, eu não tinha dimensão do tanto de tempo. E aqui, ao falar pra vocês, assim, é como se fosse um buraco enorme, sabe? Eu olho pra trás e eu me lembro de várias coisas. De várias coisas. Porque eu estava totalmente escondida. Eu tinha esquecido que o Senhor tinha olhado pra mim e me escolhido como uma improvável. Porque o problema não era eu ter depressão. Porque Ele estava continuando me escolhendo. Ele continuava me escolhendo. Ele me derramou mais dons ainda. Mais dons, mais dons. Com depressão, eu concebi o meu primeiro filho, o meu segundo filho. Com depressão, eu casei. Com depressão, eu me vinculei diversas vezes na comunidade. Com depressão, eu confeccionei vários vestidos, saias, enfim. Montei várias coreografias. Ou deixei de dançar muitas também. Mas, o Senhor, Ele continuou derramando essas graças. E eu continuei enterrando, continuei enterrando, continuei enterrando. Só que chega um momento em que o Senhor, Ele pede pra que a gente se posicione diante Dele. E foi exatamente isso que Ele pediu pra que eu fizesse. Cinco anos depois, exatamente no mesmo lugar em que eu estive, onde eu recebi a minha missão. No orébio deste ano, Ele pediu pra que eu me posicionasse diante Dele. Carregado. E abrisse o meu coração diante Dele. Ele curaria todas as feridas que estavam em mim. Então, eu lembro até hoje que a gente tava rezando na última missa, lá no orébio, e eu tava muito angustiada, muito angustiada, com muito medo. Porque o Senhor tava me pedindo essa exposição, e eu sabia que ia doer, porque eu nunca falei publicamente que eu tenho depressão. Porque eu ainda estou em tratamento. Na verdade, eu desisti do tratamento diversas vezes. Diversas. Nesses cinco anos, eu parei de tomar remédio por conta durante três meses. A depressão voltou, voltou mais forte. Achei que eu tava começando a me recuperar. Parei. Na terceira vez, ela voltou e voltou com tudo. Infelizmente, nessa terceira vez, até desejar a morte, a morte eu desejei. Já tenho os meus dois filhos. Tenho um marido incrível. Que quem conhece o Bruno sabe como que ele é. Tendo diversas coisas que eu sempre desejei. E que eu sempre pedi pra Deus. Então, pra mim, é muito difícil estar aqui. Mas o Senhor, ele pediu, Camila, se posicione diante de mim. Rasgue o que você precisa rasgar. Rasgue o seu coração. Eu vou... Ele falava pra mim no retiro de silêncio que eu fiz esse ano. Eu vou destruir tudo, 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 tudo que você construiu. A sua imagem. Eu vou destruir. Eu vou te fazer em pedaços. E é muito difícil quando a gente ouve coisas duras de Deus. Porque ele também fala de forma dura com a gente. E ele falou comigo, Camila, eu vou te destruir. Eu vou destruir tudo que você construiu. Porque não é essa Camila que eu sonhei. Não foi essa Camila que eu escolhi no ventre da sua mãe. Então, ele vem me destruindo. Só que ele também, ao mesmo tempo que ele destrói, ele constrói. A mão que bate também, ela afaga. Então, o Senhor, ele vem me sustentando. Eu resolvi me posicionar com muito medo. Muito medo dos julgamentos. Muito medo do que eu pensar. Muito medo do que eu falar. Porque ainda há noites difíceis. Ainda há momentos de trevas. Ainda há momentos em que eu não quero obedecer. Ainda há momentos em que eu não quero ser luz. Eu quero me esconder. Ainda há momentos em que eu não quero ser submissa. Eu não quero ser auxílio. Eu não quero ser fiel. Ainda há esses momentos porque eu ainda estou doente. Eu ainda estou em processo. E eu também ainda preciso cada vez mais converter o meu coração. Mas a partir do momento que eu me posicionei diante dele. Ele me respondeu. E ele vem enxertando os buracos que são necessários. A cada vez mais eu venho me sentindo menos triste. A cada vez mais eu venho me sentindo mais feliz. A cada vez mais os meus bons e os meus talentos têm transbordado. A cada vez mais o Senhor tem confiado coisas a mim. E principalmente mais do que coisas, pessoas. Eu sempre tinha desejado assim. A gente passou por um período em que a gente tinha acabado o ministério de dança. E eu falei. Nossa Senhor, por que? O Senhor pediu para que eu largasse. Porque eu já fiz faculdade de economia. E o Senhor em certo momento me pediu para que eu largasse essa faculdade. E estudasse dança. Por que o Senhor me pediu para que eu estudasse dança? Por que o Senhor me pediu para que eu vendesse dois mil brigadeiros? Para que eu pudesse me formar no balé? Senhor, por que você me permitiu que eu me formasse técnica? Que eu tirasse licença de dança? Por que, Senhor? Porque o Senhor pediu isso para mim para que eu pudesse exercer, só que não tem gente. E aí eu pedia, aclamava, aclamava, aclamava. E o Senhor, Ele confiou hoje pessoas para que eu pudesse ajudar e orientar em relação à dança. Mas uma dança com propósito. Não uma dança nas academias. Eu não dou aula fora. Só dou aula para pessoas que querem dançar mesmo. Para Deus. Porque o Senhor me pediu de forma específica isso. Então, assim, Ele foi me confiando. E de uma depressiva improvável. O Senhor tem me feito filha. O Senhor tem me feito escolhida. O Senhor, eu tenho lutado cada vez mais para ser obediente. O Senhor, Ele tem feito com que a Camila seja submissa ao seu esposo. Submissa ao seu fundador. Submissa principalmente a Deus. Ele tem me feito líder. Na semana passada, enquanto a Nath escrevia todas aquelas características, eu pedia para o Senhor. A Nath escreveu no grupo as características que a Fabi pregou para a gente sobre líder. E eu pedia assim, Senhor, por favor, me faça uma boa líder. E não me faça uma líder infiel. Não me faça uma líder injusta, autoritária, ingrata, desobediente. Não é isso. Me faça cada vez mais sair de mim, sair das minhas vontades, da minha dificuldade em me sacrificar. Eu quero me sacrificar, eu quero me doar. Eu quero ser uma boa mãe. No cano, esse final de semana, depois daquele momento de Maria, o Senhor, Ele me derramou uma graça que eu nunca tinha experimentado. Que era como se eu estivesse sendo abraçada pela Virgem Maria. E eu falava para a Fabi, Fabi, é muito bom ser mãe. É muito bom. É muito bom gerar. É muito bom olhar os meus filhos crescerem. Senhor, e eu quero ser uma mãe boa para eles. E para todos os outros filhos que o Senhor me conceder. Eu quero ser uma boa mãe espiritual. Então, é isso. O Senhor, Ele pede para que a gente olhe para as nossas infidelidades, as nossas desobediências, os nossos medos. Todos os momentos em que a gente pega as nossas lamparinas e coloca debaixo de tudo quanto é coisa. Porque não é para isso que Ele fez. Cada um de nós, Ele nos fez para iluminar, Ele nos fez para sermos obedientes. Para sermos fiéis. Por um momento, pode abaixar a cabeça e orar e pedir para que Deus possa revelar para você o que ainda há de infidelidade no seu coração. O que ainda falta para que você se torne uma pessoa obediente, um homem, uma mulher obediente, uma mulher submissa. E peça para ele a graça de derramar esses dons e essas virtudes sobre a sua vida. Para que, assim como a Virgem Maria, que também foi escolhida, uma improvável escolhida, nós, mesmo com todos os nossos pecados, mesmo com todas as nossas falhas, todas as nossas doenças, todas as nossas infidelidades, as nossas desobediências, nós ainda dizermos. Eu sou escolhido por Deus, eu sou escolhida por Deus.